Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Muito bom dia! E gente, vamos ser sinceros aqui, né? Pra que serve o pré-jogo, né? Qual é a grande intenção do pré-jogo? A intenção do pré-jogo é a gente trocar ideia sobre a parte técnica, a parte tática, que eu acho que é muito importante E acho que naturalmente nesse vídeo aqui a gente vai passar algumas impressões antes do jogo Pra ir aquecendo aquela expectativa como um todo Mas eu acho que também é um vídeo muito importante pra gente dividir sentimentos, dividir sensações, dividir expectativas E cara, eu vou ser bem sincero com você, eu tô muito nervoso com esse jogo Eu tô muito, muito, muito nervoso com esse Atlético Londrina E por quê? Vou explicar o nervosismo Porque eu não quero que seja uma quebra de expectativa em relação à equipe do Atlético, sabe? Porque é uma equipe que eu acredito muito, é um time que eu confio muito Eu vejo esse time do Atlético, eu vejo o potencial do goleiro ao ponto esquerdo Um time que tem tudo pra encaixar, tem tudo pra fazer uma grande temporada Mas a partir do momento que esse time é eliminado do campeonato estadual por uma equipe muito mais fraca Fica a impressão ali de que, cara, tudo não passava de uma expectativa que em algum momento virou uma expectativa frustrada Eu não quero que minha expectativa sobre esse time vire uma expectativa frustrada Eu quero ver esse Atlético acontecendo, eu quero ver as peças desse Atlético crescendo e ganhando espaço E assim, não é ganhando espaço dentro do trabalho do Kuka Ganhando espaço na história recente do Atlético Eu quero ver um Zapelli marcando seu nome na história recente do clube Eu quero ver Gamarra, eu quero ver Godoy Eu quero ver Christian, esse aqui eu até acho que já tá, tá? Mastriani, enfim Muita gente boa que faz parte dessa versão 2024 do Atlético Eu não quero que seja um time que ficou marcado pelo grande time que a gente montou E o grande time que a gente não conseguiu tirar do papel Então meu nervosismo vai muito por aí De alguma forma não tomar esse choque de realidade Eu não quero que esse jogo contra o Londrina seja um choque de realidade pra gente Eu quero que esse jogo contra o Londrina deixe muito claro O problema era o Osório, o Osório meteu o pé, a gente tá tranquilão E agora a gente vai tocar a temporada de boa Se Deus quiser, a partir de uma magulhada contra o Londrina Então assim, o meu sentimento é esse Eu acho que outro fator muito importante desse jogo contra o Londrina Não só a possibilidade de ser eliminado do campeonato estadual Que seria péssimo, até pra construção desse centenário Mas seria péssimo pra temporada como um todo É a estreia do Cuca, né? Porque, cara, assim Eu tô aqui me propondo a falar sobre o treinador Cuca E o treinador Cuca é muito bom O treinador Cuca, entre os brasileiros E a gente sabe que os técnicos brasileiros estão num momento de decadência O Cuca talvez esteja entre os melhores Assim, a gente tem gente de fora do Brasil muito boa hoje Abel, Cudê, o próprio Voivoda, enfim Enfim, tô tentando pensar O Ramon Dias O Ramon Dias é um técnico zaço Mas entre os brasileiros Se coloca ali no Tite, se coloca ali no Diniz Nesse patamar E é uma sensação de finalmente o Atlético Ele tem um técnico de primeira linha do futebol brasileiro, né? Acho que a última vez que o torcedor do Atlético teve esse sentimento Foi quando o Thiago Nunes ainda tava aqui Foi logo após o título da Copa do Brasil E esse sentimento durou muito pouco, né? Porque o Thiago Nunes meteu o pé muito rápido Acho que nem com o Filipão, torcedor do Atlético Teve esse sentimento de... Cara, eu também tenho um cara muito grande comandando minha equipe E assim, pelo histórico vencedor Por tudo que conseguiu conquistar na última década Principalmente no futebol brasileiro O Cuca, independente de qualquer coisa Ele tá ali como um dos melhores técnicos do futebol brasileiro E também é um dos motivos pra gente acreditar Que esse Atlético vai deslanchar Também é um dos motivos pra gente acreditar Que esse Atlético vai ter um nível de entrega técnica Um nível de entrega mental Que é muito importante Principalmente pro jogo que você vai ter que virar Um nível de entrega de comprometimento anímico ali Muito importante, muito relevante E acho que de alguma maneira Isso também passa pelo trabalho do Cuca Isso também passa por essa construção de ambiente Que o próprio Cuca Ele falou no... Ele falou na entrevista dele na Furacan Live, né? Acho que essa parte da construção de ambiente Me pegou muito Porque na última temporada O Atlético foi um time que sofreu legal Por não ter esse ambiente A gente vai ter uma missão difícil Fazer pelo menos dois gols Pra se classificar de forma direta Não gostaria que fosse pros pênaltis Apesar da gente ter um baita goleiro Pegador de pênaltis que é o Bento Acho que a gente poderia evitar esse estresse Acho que o Atlético tem total condição Inclusive, mais do que condição Acho que o Atlético tem responsabilidade De entrar em campo Pra golear o Londrina E evitar qualquer tipo de susto Assim, se for pros pênaltis Eu tenho certeza que, por exemplo O fantasma do Bolívar vai aparecer Eu tenho certeza que o fantasma do Bolívar vai falar mais alto Então, eu não quero que isso nos assuste Eu acho que a gente precisa se impor contra times Que são piores que a gente O Atlético, ele precisa saber Na hora certa, no momento certo Ser o melhor time Ser o melhor time não é fácil E acho que é uma das dores do crescimento Que o Atlético, ele acaba sentindo Porque em muitos momentos O Atlético teve que superar times melhores que ele Era o Atlético o patinho feio Agora o Atlético o grande time Então, assim Vai pegar um bloco muito baixo Vai pegar um Londrina muito recuado E a nossa intenção vai ser Encontrar algum espaço Nessa defesa do Londrina Com movimentações Com a qualidade dos nossos jogadores Com a criatividade dos nossos jogadores Pra que a gente chegue Ao primeiro gol Ao segundo gol Ao terceiro gol Espero que no primeiro tempo Tudo já esteja Assim, muito encaminhado E no segundo tempo A gente só sacramente a classificação Então, assim São algumas impressões Que eu tenho agora Falando do time É uma grande surpresa O que vem pela frente A gente ainda não tem ideia Qual vai ser essa primeira escalação do Cuca Acredito que Na defesa A gente deva ter O Bento no gol A gente deve ter O Madson na lateral direita Pelo que estão falando Na informação do Robson de Laza Ele sempre dando os créditos aqui Eu acho que aí Entra muito numa questão de Escolha por gringos Acho que talvez o Cuca Nesse primeiro momento Opte por jogadores Mais de frente Por isso não levaram o Godoy Apesar de achar um erro Também, tá? Se fosse o Osório Não levando o Godoy A gente estaria dando porrada Então, assim Acho um erro O Cuca Não levaram o Godoy Não botaram o Godoy Titular Se essa informação Realmente Se concretizar Na zaga Imagino que O Thiago Heleno Deve ganhar espaço Sendo bem sincero com vocês Thiago Gamarra ali Não vejo, por exemplo O Kaique Nesse primeiro momento Se sobrepondo ao Thiago O Cuca é Macaco velho do futebol Ele vai querer contar Com os caras mais experientes E ele sabe Que os caras mais experientes Fazem diferença Nesse momento Então o Thiago Ali vai ser muito importante Para Acalma a equipe Para os lançamentos Que o Thiago Vai muito bem Só cuidado com o Thiago Jogando em linha alta O Thiago jogando em linha alta É sempre um perigo Porque Não tem capacidade de reação Aí na esquerda Existe uma dúvida Entre Vinicius Cauê E o Filipinho Se vocês pegarem As imagens Que a Rede Furacão Compartilhou ao longo da semana Dá para ver claramente O Filipinho Treinando de lateral esquerda O que eu não acho Que vai ser uma improvisação Muito bruta Porque eu acho que Ele deve ir para o meio Se ele atuar por ali E eu vou ser bem sincero com vocês Eu me sinto até mais confiante Tendo o Filipinho De lateral esquerdo Que o Vinicius Cauê Você pode ter o Eric No meio campo Que é um cara que tem gol Um cara que sabe Fazer essa função De elemento surpresa Um cara que sabe Invadir área para finalizar Então acho que o Eric Também pode ser importante Nesse contexto como um todo De Gerar volume ofensivo De estar sempre atacando De estar sempre finalizando Aí a gente vai Para os três mais criativos Pelo menos a expectativa é essa Eu sempre tenho essa expectativa De ver esses três jogando juntos Que é Firk Nandinho O Cristian Zappelli O que esses três juntos Podem fazer Eu considero De um nível muito alto De encontrar espaço De tentar bola curta Bola longa De se aproximar Para jogar junto ali E assim As barreiras Que o Londrina For criando para o Atlético Não serem suficientes Para parar esses caras Eu acho que Desde o primeiro dia do Osório O trabalho do Atlético 2024 Passa por um meio campo Protagonista Com Cristian Zappelli E Fernandinho E acho que Se o Cuca Ele quer dar o primeiro passo certo A tendência Esse meio campo acontecendo Com muita dinâmica Com muita movimentação Com muita criatividade Assim Com esses jogadores Conectando muito bem A equipe Com esses jogadores Buscando Não só o ponto forte deles Mas botar o Canob Em profundidade Que é o ponto forte dele Botar o Mais estranho Em zona de finalização Que é o ponto forte dele Botar os laterais Para correr Enfim O jogo acontece muito Por esses três caras O funcionamento do Atlético Passa muito Por esses três caras E na frente Canob e Mastriano Aí não tem Muito mistério Quanto a isso Acho que hoje Ainda dupla titular Do Atlético Vamos ver se o Romeu Benítez Em algum momento Ameaça a titularidade Do Canob Mas A impressão que eu tenho É que o Cuca Vai ser mais o treinador Que não vai abrir mão Do Canob E eu nem sei Se o Cuca está errado Mas A gente deve ter Canob e Mastriano E o Canob No último jogo Decisivo do Atlético Nos últimos confrontos Decisivos do Atlético Foi muito bem Foi o cara que faz O gol no Maracanã No jogo Da Arena da Baixada Joga bem Contra o Bolívar É uma das principais Peças ali Apesar de ter perdido Uma bola No gol Lá em Em La Paz Mas sofre pênalti Aqui Dá assistência Para o gol do Vitor Roque Então Um cara que cresce Nesse sentido E a gente sabe Que a gente vai precisar Muito dos gols Do Maestrani Maestrani que Recentemente Vem até perdendo Os golzinhos Mas Ele bem sabe Que agora Ele não tem espaço Para perder Esses gols Cada finalização Para fora do Atlético De alguma maneira É o Atlético Um pouco mais longe Dessa semifinal De campeonato Paranaense Se a gente conta Que o Maestrani Esteja naquele Atlético Do América Mineiro E Pouso Alegre Se eu não me engano Que ele faz Os 5 gols Se o Maestrani Fizer os 5 gols Eu dou o tempo Que ele quiser Para ele se adaptar Para ele entrar Bem assim No time do Atlético Porque aí Ele vai ter nos ajudado Nos ajudado muito Apesar de estar nervoso Eu estou confiante Apesar de estar nervoso Eu confio muito Nesse time Apesar de estar nervoso Acredito que a gente Tenha tudo Para fazer um grande jogo Lembrando Lá para 3 da tarde Mais ou menos A gente vai ter Live do jogo Convido todos vocês A participar Convido todos vocês A estarem comigo Para a gente trocar Essa ideia Junto Valeu Tamo junto Era isso